E aí meus inquilinos, sentado aqui fora, calor, eu tô ouvindo barulho na porta, passaram aqui por baixo da cadeira que eu tô sentado, aí, aí, batendo na porta, incomodando, como é que pode isso? E o filhote tá pulando aqui pra debaixo da cadeira aqui, onde eu tô sentado aqui, tá pulando, não vai dar pra ver não, mas aí, aí, comendo bichinho, fica batendo na porta, pior que fica plantado ali na porta, agora tem que pedir licença pra entrar mesmo? É sério? Vou ter que pedir licença pra poder entrar? É, esse é o bom de morar na roça aí, bate na porta, você vai ver quem é, aí, ó, quem é que tá batendo na porta? Hein? Hein?